Alavanque os resultados da sua fazenda com as dicas de gestão do Watches Nota 10 Opa, pera que chegou uma nova mensagem por aqui Gestor, você tá por aí? Opa, tô aqui, o que manda? O que você acha dessa história de programa de gestão? Tô vendo meus vizinhos falarem disso, mas acho que primeiro eu tenho que melhorar a fazenda, né? Investir em cerca, pastagem, coxo, balança, negativo Quanto antes você focar na gestão, melhor pro seu negócio Até esse investimento que você quer fazer na estrutura da fazenda vai dar mais resultado O programa de gestão vai te ajudar a dar um norte na definição das metas e melhorias pra sua fazenda Será, gestor? Com certeza Olha só o Matheus das fazendas Moken lá de Rondônia No começo ele tinha essa mesma dúvida Mas presta atenção como ele pensa hoje Depois de fazer parte do programa Fazenda Nota 10 Eu achava que eu tinha que primeiro fazer esses investimentos Pra depois buscar uma postoria pra tocar o trem pronto Na verdade não é isso, porque com a Fazenda Nota 10 a gente conseguiu chegar aos nossos rumos, estabelecer, fechar uma safra Hoje a gente tem um norte, né? Da onde partir, né? E a gente tem um benchmarking que a gente pode se comparar e falar Eu quero chegar lá, eu preciso chegar lá Faça que nem eu Garanta sua vaga Vale muito a pena Bora saber mais? Acesse fazendanota10.com.br Conheça os caminhos para uma pecuária mais eficiente E melhore o desempenho da sua propriedade Os resultados da sua fazenda estão em suas mãos Acesse o QR Code da tela e faça sua pré-inscrição Uma realização Instituto Integra em parceria com a Friboi